salve 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 rapaziada beleza e que tá falando é o daniel trazendo mais um vídeo pra vocês deixando o seu like e se inscrevendo no canal se você não for inscrito ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo gente olha vê se o sininho está ativado porque o youtube está tirando o sininho as inscrições dos inscritos meus então vê se está ativado tá bom rapaziada e hoje eu vou andar com um de skate aqui tá aqui mas ainda não sei andar direito aquela ali vou mostrar um pouco aquela que está chegando é minha prima aquela minha prima tá eu espero que vocês gostem e então porque eu não tô gravando vídeo porque eu troquei de telefone porque disse lá não se levanta lá aí eu peguei o vídeo novo pois eu mostro para vocês mais detalhes se quiserem põe aí nos comentários tá bom aí eu vou dar coraçãozinho eu vou gravar beleza vai pode ir então rapaziada espero que vocês gostem muito só que não sei andar direito ai rapaziada se tiver tiver tremendo muito porque eu tô na calçada ai caralho desculpa gente o ar ficou quase sem matei agora ai calma aí rapaziadinha eu tô dando serviço minha mãe aqui eu espero que vocês gostem é aquela ali minha prima tá chegando agora com batinete batinete só que o patinete não é não é dela mas é do meu meu amigo mais uma hora vai aparecer aqui no canal sencinha sencinha não é não é só meu é de muita gente é de muita gente mesmo vai quebrar o negócio fia o ti agora vamos aumentar a velocidade peraí que tem mais um buraco aqui isso aqui é a parte 2 porque parou de gravar a parte 2 não na verdade não vai ser a parte 2 eu vou juntar os dois vídeos tá eu vou tentar juntar os dois vídeos tá bom rapaziada agora eu vou passar mais pra frente rapaziada 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 eu tava lá em cima agora já tô aqui agora eu vou voltar vou cortar o vídeo para o vídeo não ficar tão grande porque vocês não assistem o vídeo tão tão grande né mas eu vou cortar o vídeo aqui mas daqui a pouco eu volto a gente você não acho que vocês não conseguem amanhã 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 O que é isso? Vamos até lá embaixo, rapaziada Agora lá embaixo eu encerro o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva muito E compartilha E se inscreva no canal dela que eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar o canal dela Porque ela está parada Ela está parada faz tempo Mas se inscreva no canal dela Ela está aí Rapaziada Eu estou bem Tchau Esse foi o vídeo Eu no final Erro de gravação No finalzinho Ai meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí E aí